No vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar aqui com vocês, em primeiríssima mão, tá? Mais uma novidade que a Xiaomi adicionou aqui à HyperOS. Eu acredito que vocês não viram aí em canto nenhum falar sobre essa novidade aqui, até porque a Xiaomi não tem o costume de liberar um log de mudanças com as mudanças que chegaram aí em determinada atualização de algum aplicativo. Então acaba que a gente tem que ir mexendo e vendo se mudou alguma coisa. Às vezes eu descubro, às vezes outra pessoa acaba descobrindo aí um novo recurso, já compartilha e eu já trago em vídeo aqui para vocês, tá? E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa. Já não é novidade para mais ninguém, né? Ou pelo menos para aqueles que acompanham aqui o canal diariamente, já não é tanta novidade assim que a Xiaomi vem investindo pesado na questão aqui do visual aprimorado na HyperOS. E o que eu quero dizer aqui com visual aprimorado? É justamente deixar o sistema com uma identidade única, né? Tudo no seu devido lugar, no padrão, tudo bonitinho. E um dos recursos que trabalha aí essa parte do visual aprimorado é o recurso das texturas avançadas que a gente ativa aqui, ó, na parte de tela e brilho. E aqui nós temos a opção de ativar as texturas avançadas. Vocês já viram aqui no canal como que esse recurso funciona, né? Ele traz uma intensidade de blur maior aqui em algumas partes do sistema, como na barra lateral, aqui também na central de notificações, nos cards, na central de controle, nas super pastas aqui na tela inicial, como vocês estão vendo. Enfim, dessa vez, galera, quem recebeu o suporte aqui às texturas avançadas foi o aplicativo aí de captura de tela. Ah, galera, só interrompendo aqui um parêntese bem rapidinho, interrompendo aqui o nosso raciocínio. Já já eu volto para o assunto aqui do aplicativo de captura de tela, tá? Eu vou mostrar uma outra novidade que eu decidi aqui mostrar para vocês logo após a gente concluir aqui a parte das texturas avançadas. Vamos lá. Nosso aplicativo de captura de tela ganhou suporte aí às texturas avançadas. Quando a gente tira uma captura de tela e vem aqui na parte de estender, nós temos essa intensidade de blur aqui, ó, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Pô, blindado, isso aí não vai mudar nada na minha vida aqui, besterol. Pô, velho, nada a ver, não sei o quê. Ok, respeito à sua opinião, mas estamos falando aqui de visual aprimorado, onde a Xiaomi está buscando trazer um padrão aqui para o sistema. Não adianta ser como era antes. A barra lateral ficava ali com cinza, nada a ver com das texturas avançadas. Estão ativas com as outras coisas, com painel de volume, por exemplo. Ficava, no modo claro, com branco também, nada a ver com as superpastas, com painel de volume. Então a Xiaomi está tentando aí trazer essa identidade, tá? Então fica assim no modo escuro. Show de bola, como eu falei. Não é nada que vai mudar a vida de ninguém, nada extraordinário. Mas se falando aqui de identidade padrão visual, a Xiaomi está acertando demais nisso aqui, ó. Show de bola. A experiência visual aqui, enquanto está fazendo a captura de tela estendida, fica show de bola, galera. Vamos confessar que fica show de bola, tá? Então concluir aqui, vou eliminar, vou excluir. Bom, eu falei para vocês que eu decidi aqui mostrar uma outra novidade para vocês. Galera, a Xiaomi está trabalhando aí em um novo Super All Paper. Essa segunda novidade aqui, vocês já devem ter visto aí em alguns sites, no Telegram e tudo mais. E é exatamente esse é o Paper aqui da Lua, tá? Porém, até o presente momento, nós não temos a possibilidade de fazer o download, porque a Xiaomi ainda não colocou esse Super All Paper aqui disponível. Mas vocês podem instalar a nova versão aí do aplicativo Super All Paper, que é um instalador. Um instalador. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Super All Paper para download e assim que estiver disponível, já puder fazer o download aqui dessa versão do Super All Paper, eu já trago um vídeo aqui para vocês ou quem instalou aí e o dispositivo tem suporte ao Super All Paper vai poder fazer o download diretamente da loja. Mas de qualquer forma, eu trago um vídeo aqui para vocês. A questão aqui do aplicativo de captura de tela é o seguinte. Esse recurso aqui das texturas avançadas do aplicativo de captura de tela ter suporte, ele está restrito somente a MIUI China até o presente momento, certo? E eu acho que só funciona na versão dev, que é mais atualizada do que a versão estável. E só para dispositivos que têm suporte às texturas avançadas. Xiaomi 14, 14 Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 13T Pro e o Xiaomi 12T Pro. São esses dispositivos que têm suporte às texturas avançadas. Não instalem essa versão do aplicativo de captura de tela se o seu dispositivo não estiver na MIUI China e se ele não tem suporte às texturas avançadas. Se você instalar um dispositivo que não tem suporte às texturas avançadas, vai sumir a opção de estender a captura de tela. Então, não instalem em dispositivos que não têm suporte às texturas avançadas e que não estão na MIUI China, tá? Só na HyperOS China, MIUI, ó. Veja bem. Então, está avisado, ok? É um vídeo aqui onde eu não coloquei no título nada para instalar, instale agora ou coisa do tipo. A intenção é mostrar a novidade para vocês. E eu estou agregando aqui o download dos Super All Papers, no caso o instalador, e esse aqui em screenshot, que é somente para esses dispositivos que eu acabei de mencionar aqui para vocês, tá? Não instalem em dispositivos que estão na versão global e que não têm as texturas avançadas por padrão. Recado está dado. É mais um vídeo aqui para trazer novidades para vocês. É um vídeo que eu curto demais porque gera uma expectativa do recurso chegar para a gente e, certamente, esse recurso vai se estender aí para a versão global porque não faz sentido. É só uma questão de tempo mesmo, como aconteceu aí com o aplicativo de segurança, que primeiro chegou o Blu no aplicativo chinês e depois passou para o global, tá? Vamos aguardar aí quando estiver disponível na HyperOS Global. Eu já trago um outro vídeo aqui ensinando a como instalar e tudo mais. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.